Cinco minutos, vamos fazer o último intervalo? Não, daqui a pouco a gente vai fazer o intervalo, porque agora a gente vai falar de um assunto muito importante para a economia aqui da cidade. O Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, Cresce, publicou um estudo relativo a março deste ano, comparando os números obtidos nos mercados de venda e locação de casas e apartamentos com os do mês anterior em Campinas e região. 33 imobiliárias e várias cidades aqui da região e as vendas apresentaram alta de 172%. Novos contratos de locadores, de locação, 64%, quase 65%. Por isso, vamos conversar com o presidente do Cresce, São Paulo, José Augusto Viana Neto. Olá, José Augusto, boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Estúdio CBN. Boa tarde, Marco. Um prazer, uma satisfação muito grande estar mais uma vez aqui batendo esse papo contigo. Olha aí, que números surpreendentes, hein? Porque a gente está falando relacionado a março, né? A gente sabe da vocação que a região de Campinas tem por causa das universidades, né? Muita gente que vem para as cidades para estudar e aí procura bastante no aluguel, mas tem uma venda muito grande também e a gente também bate com os números da construção civil que tem crescido demais aqui também, né? Ou seja, a oferta e demanda estão caminhando juntas aqui na região, José Augusto? É, está muito bem, principalmente no número de imóveis que foram financiados. Isso que é importante lembrar, Marco. O que fomenta o mercado imobiliário é o dinheiro disponível para o financiamento imobiliário. Quando a taxa de juros fica mais adequada, nós temos aí uma demanda reprimida muito grande de pessoas que têm possibilidade de compra, quando baixa um ponto percentual na taxa de juros, você inclui milhares e milhares de pessoas com essa possibilidade. E vejam você, nós tivemos aí este movimento e verificando o percentual de imóveis que foram financiados são 68,9%. Praticamente 70% das transações foram feitas através de financiamento imobiliário, demonstrando de uma forma nítida que quando há disponibilidade de financiamento, nós temos facilidade de negócio. E veja que 68% dos imóveis que foram comercializados no período foram imóveis de até 300 mil reais, que pega exatamente aquela taxa do Minha Casa Minha Vida que vai até 350 mil reais. É onde nós temos uma taxa de juros que é mais adequada ao acesso das pessoas que necessitam de sua primeira moradia. Então é uma notícia muito boa e é sinal que nós temos aí um mercado em franco aquecimento. Quando a gente fala de oferta e demanda, José Augusto, a gente sempre pensa em preços altos, mas até por isso que o senhor está explicando, além de se procurar os imóveis mais baratos também, a condição de pagamento no preço do imóvel chama mais atenção, ela faz mais negócio do que o próprio preço mesmo. Ah, com certeza, porque quando você tem recursos de financiamento disponíveis, a facilidade de negócio é muito grande, porque você... Isso daí é uma questão irrefutável. Dinheiro para comprar imóvel, quase ninguém tem. É praticamente impossível você pegar, a menos que seja uma pessoa que vendeu um imóvel e vai comprar outra, ele tem o recurso. Mas uma pessoa quer fazer a sua primeira compra, ninguém tem o capital suficiente para fazer negócio, vai sempre precisar de um financiamento. E aí este financiamento tem que ter uma taxa de juro que quando feito aquele cálculo, aquela simulação, o prazo de pagamento e o valor a ser financiado, o valor da prestação não pode ultrapassar 30% da renda familiar. Agora, quando a taxa de juro está alta, o que vai acontecer? O valor da prestação fica muito alto. E aí poucas são as pessoas que conseguem cumprir as exigências do banco. Então, volta para trás e não faz negócio. Essa é uma dificuldade muito grande. E quando pega um período em que o financiamento foi possível, como no caso presente, você vê os negócios acontecem. Mas acontece dentro da faixa de preço, onde a taxa de juros está adequada, que é em razão do Minha Casa Minha Vida, que financia também imóveis usados. Pois é, e a locação também subiu bastante. A locação, a gente sabe, há quem diga até que alugar é jogar dinheiro fora, mas às vezes não tem condição de financiar, como muitas pessoas fizeram. Os aluguéis de casa subiram 64%, de apartamentos 35%. Onde que entra a locação, já que ela não depende dos juros? Bem, a locação tem uma característica própria, porque a pessoa que paga aluguel nem sempre é porque não tem recursos para comprar. Às vezes ele tem até o recurso, mas ele não quer comprar porque ele está morando aí por um período. Muitos executivos vêm do exterior para a região de Campinas ou de outras cidades para exercer determinada atividade por um determinado tempo. Ou estão exercendo atividade e aí são promovidos para ir para uma outra região ou são chamados para outra região. O que acontece? Ele não quer ter propriedade imobiliária que o prenda no local. Ele quer ter a liberdade de devolver o imóvel e poder viajar e pronto. Chegando lá, ele aluga outro. É grande o número de pessoas que têm esse formato de vida. A maioria, evidentemente, são de pessoas que não têm condições de adquirir o imóvel, porque não tem os 20% necessários para dar de entrada, porque a maioria dos financiamentos só chegam até 80% do valor do imóvel. Aí ele não tem os 20%, não consegue comprar, então ele permanece pagando o aluguel, porque é uma necessidade. Mas tem também muitas pessoas que não têm esse tipo de problema. E uma coisa interessante, 66,7% dos aluguéis que foram praticados aí na região nesse período, foram de até R$ 2 mil. Falando assim, parece que é um aluguel baixo, mas não é não. É uma média alta se comparar com outras regiões no estado de São Paulo. Sem dúvida. Então, é um valor expressivo. Sem dúvida. Para a gente encerrar, José Augusto, é uma onda passageira esse crescimento ou, enquanto baixar juros, a gente vai ter um mercado aquecido imobiliário? Nós ainda temos uma demanda reprimida muito grande. O déficit habitacional brasileiro, ele supera os 7 milhões de unidades. É claro que nós estamos falando aí de uma faixa de renda mais popular, de até 3 salários mínimos, é onde nós temos cerca de 70% desse déficit habitacional está aí. agora nós temos necessidade de muito mais imóveis do que as construtoras e incorporadoras conseguem entregar por ano. O crescimento é muito maior do que a oferta que vem por aí. Então, eu acredito que o mercado imobiliário vai continuar numa frequência bem aquecida ainda por bastante tempo. Ainda agora com a possibilidade na queda da taxa de juros em razão da Selic que está sendo pressionada para baixo, então, com certeza, as taxas de juros irão cair e com os níveis de emprego que temos, Marcos, é que é importante citar. O número de carteiras assinadas tem crescido mês a mês, já 3, 4 anos isso vem acontecendo. Hoje nós já temos até alguns setores que falta gente para trabalhar. Verdade. Então, o emprego é formal, carteira assinada, é tudo o que precisa para ter acesso ao financiamento imobiliário. Maravilha. Então, a minha previsão é de que nós estamos entrando num período muito bom para o mercado imobiliário. Que ótima notícia. José Augusto Viana Neto, presidente do Cresce São Paulo, Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado. Obrigado, José Augusto, pela atenção com a gente mais uma vez. Uma boa tarde, um grande abraço. Marcos, eu é que agradeço participar mais uma vez do Estúdio CBN e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Opa! 3, 50...